Depois de anos dedicados ao Santuário Nacional, Monsenhor Darcy José Nicioli foi eleito Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Aparecida. Ele recebeu o Portal A12 e vai contar um pouco sobre a sua história e as suas expectativas para essa nova missão como Bispo. Monsenhor Darcy, obrigado por nos receber. Fala um pouco pra gente como é que foi se despertar para a vida religiosa. Eu sou filho de uma família muito religiosa. Num ambiente muito religioso eu nasci, numa cidade pequena, cidade de Jacutinga, no sul de Minas Gerais. Ali eu tive a alegria, a felicidade de conhecer um padre que acabou sendo referencial para a minha vida. O cônigo Sebastião Carvalho Vieira, depois Monsenhor Vieira. Ele ficou em Jacutinga por mais de 50 anos, então é referência para todos os jacutinguenses. E para mim também quando criança. É um modelo de padre e foi mesmo um homem brilhante em todos os aspectos. Então acredito eu que a intuição para o sacerdócio tenha muito a ver com a pessoa do Monsenhor Vieira. Mas depois em Jacutinga tivemos uma missão redentorista. E eu fiquei muito empolgado com a animação dos missionários redentoristas, o jeito alegre de viver, o anúncio muito claro da palavra de Deus e de uma forma muito dinâmica. E as missões redentoristas, quando eu tinha ali 10, 11 anos, elas me encantaram. Então eu disse, eu quero ser padre, como Monsenhor Vieira, mas na congregação de Santo Afonso. Como missionário redentorista. E assim foi. Depois de alguns anos entrei para o seminário Santo Afonso. É claro que não sabia muito bem o que queria da vida. Com 13 anos eu entrei para o seminário. A decisão mesmo aconteceu quando, depois de fazer a filosofia, eu pedi um tempo fora do seminário, saí para trabalhar, fui bancário do Banco Nacional do Magalhães Pinto. Depois de um tempo trabalhando fora, eu achei que devia mesmo voltar para o seminário e dedicar-me inteiramente a serviço do povo de Deus na igreja. Esta foi a primeira decisão mais sabida, mais coerente da minha vida. Ainda sem muitas certezas, mas ali eu dei mesmo um passo mais decisivo. Voltei para o seminário, fiz o noviciado e a profissão religiosa. De pobreza, obediência e castidade. Em 1982, com 21 anos de idade, eu fiz a minha profissão religiosa. Recebi o hábito redentorista e me tornei missionário redentorista. E fui estudar teologia, as coisas foram se clareando mais, fiquei sacerdote com 26 anos de idade. E depois a sequência de trabalhos, eu fui sentindo que estava no caminho certo. Porque Deus foi me chamando, exigindo de mim, eu respondendo com a minha fraqueza, com a minha fragilidade, mas com uma grande realização. Isso eu sentia na resposta que o povo dava ao trabalho que fazia. Tanto na periferia das grandes cidades, trabalhei em São Paulo, no Jardim Oratório, numa grande favela do Jardim INPS, durante o período de estudos de teologia. Depois fui transferido para o Santuário Nacional e aqui vivi há algum tempo. Fui enviado para estudar em Roma, para um estudo de aperfeiçoamento da teologia. E tive a oportunidade de me tornar mestre em teologia. Voltei de Roma, trabalhei no magistério, fui formador. E tudo isso foi me empolgando, me envolvendo cada vez mais. Até que fui chamado novamente para o Santuário Nacional para Administração. Então o meu trabalho esteve muito ligado com a construção da basílica, com a pastoral do santuário, com a evangelização que é feita a partir do Santuário de Aparecida pelos missionários orientoristas, há quase 120 anos. Nossa família aqui está. Eu então me integrei nesse trabalho e fui muito feliz. Depois, ainda tive uma outra oportunidade de voltar para Roma, na congregação, como reitor da Casa Geral dos Missionários Orientoristas, na Itália e no mundo. E o Sr. Arcebispo me chamou novamente para ser reitor do Santuário. Novamente, para dar-se, trabalhando na Casa da Mãe Aparecida com muita alegria. Até que o Santo Padre me nomeou bispo. Monsenhor, quando eleito, o bispo escolhe um brasão e um lema. Explica para a gente como é que foi a sua escolha e qual o significado. A partir da nomeação, é preciso que se construa um brasão e se estabeleça um lema. Isto porque tanto o brasão como o lema falam dos objetivos da pessoa que foi eleita para ser bispo. E é um pouco expresso ali o projeto de vida do eleito. Então, eu estudei bem, pensei, era muito necessário que eu transmitisse, através do lema e do brasão, que eu estou a serviço de Jesus Cristo, o bom pastor. Mas queria também que isso passasse por Nossa Senhora. Agora, porque estou muito ligado a ela, toda a minha vocação está ligada especialmente à devoção à Nossa Senhora Aparecida. A quem servi neste santuário, o maior tempo do meu ministério sacerdotal. Então, escolhi, signum tuum luxiat, que é tirado de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Que brilhe o teu sinal. Quer dizer, pelo meu ministério e através da intercessão de Nossa Senhora, que brilhe Jesus Cristo. Que Ele seja anunciado. Que a sua boa nova seja conhecida. E tanto Maria, como o bispo eleito, querem estar a serviço. Maria toda a vida esteve a serviço disso. E eu também no meu episcopato. É esse o sentido do lema. E o brasão expressa visualmente esta intenção. É colocado no brasão, primeiro, o grande chapéu, que significa Jesus Cristo. Ele é que é o cabeça. Cabeça da igreja. E nós todos estamos a serviço dEle. E pende deste chapéu, doze penduricalhos. Significando o colégio dos apóstolos. Do qual o bispo agora é sucessor. Então, quer dizer, eu estou sob a proteção de Jesus Cristo, porque fui chamado por Ele no colégio dos apóstolos. Continuador da obra de Jesus Cristo, na igreja. Depois, o espírito vocacional do eleito. Eu sou o redentorista. Então, eu queria que a cruz do redentor estivesse muito em evidência. E o artista, que foi o Cláudio Pastro, que cunhou este brasão, usou do próprio báculo, que é o bastão que o bispo carrega, como pastor, para pastorear as suas ovelhas. Então, ele compôs a cruz no próprio báculo. O báculo tem como cor predominante o azul, que significa a proteção de Nossa Senhora. E também nos recorda as águas do rio Paraíba e as águas do batismo. E no pé do brasão está ali o rio Paraíba, em quatro linhas, lembrando os quatro evangelistas, portanto, tudo está baseado na palavra de Deus. E o rio Paraíba, com dois peixes, lembrando a pesca milagrosa. E há um lírio que brota da água. Lírio é a flor que nos recorda Nossa Senhora. Então, ela é a aparecida das águas. No brasão também, há um grande sol, porque Nossa Senhora é a mulher vestida de sol. Queria expressar a minha ligação com o Santuário Nacional. O sol do brasão repete o grande sol, onde está a imagem de Nossa Senhora aparecida, no retábulo que foi construído aqui dentro do santuário. Isso, então, completa todo o brasão. O sol é Jesus Cristo e ela é a mulher vestida de sol. Quer dizer, aquela que nos traz Jesus Cristo. Monsenhor, anos dedicados ao Santuário Nacional, o que é que o senhor destaca nesse trabalho aqui na Casa da Mãe Aparecida? O Santuário Nacional é minha paixão, porque eu vejo que é uma missão continuada. O Brasil inteiro passa por aparecida. Todas as classes sociais aqui vem, os mais simples, os mais ricos, todos eles passam por aqui. Aqui vem encontrar sentido para suas vidas. É uma oportunidade especial que Deus deu à congregação dos missionários redentoristas de evangelizar no Brasil, bem do jeito de Santo Afonso. Santo Afonso quis, ao juntar o grupo de missionários, formando a família redentorista, que fôssemos dedicados inteiramente ao povo, de um jeito simples e particularmente àqueles que estão mais abandonados. Em especial, aqueles que vêm da área rural. Mas hoje em dia o Brasil tornou-se completamente urbano. Mas os abandonados estão aí, nas periferias das grandes cidades. Então nós temos uma oportunidade especial de evangelizar aqui no Santuário. Isso me encanta. E eu dediquei a minha vida inteira ao Santuário Nacional como ministro de Deus. E sou muito feliz por isso. A minha contribuição junto com a família redentorista, porque ninguém faz nada sozinho, é a comunidade que age, foi muito fecunda nesses anos. E sou muito feliz porque o Papa me nomeou para ser Bispo Auxiliar, cooperador de Dom Raimundo Damasceno, aqui em Aparecida. Então eu permaneço neste trabalho que tanto há. Bom senhor, agora eleito Bispo Auxiliar, como o senhor espera contribuir com a Arquidiocese de Aparecida? A Arquidiocese de Aparecida é pequena territorialmente, mas tem um fluxo, uma influência no Brasil muito grande. Por causa do Santuário Nacional, do Frei Galvão, que é o Santuário agora de Ocesano, na cidade de Guaratinguetá. Portanto é uma referência para o Brasil inteiro. Nós costumamos dizer que o coração católico do Brasil bate em Aparecida. Dom Raimundo Damasceno tem as suas responsabilidades que ultrapassam esta igreja particular. Porque ele já foi presidente do CELAM, ele é atual presidente da CNBB, ele como cardeal é conselheiro pessoal do Santo Padre, o Papa Bento XVI. Portanto tem muitas viagens, reuniões, etc. Imagino que tenha sido por isso que ele pediu ao Santo Padre para ter um auxiliar. Então eu venho para somar esforços com Dom Damasceno, no trabalho do pastoreio desta igreja particular, e de tudo o que ela representa para o Brasil inteiro. Portanto também a minha atuação no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Enquanto igreja particular, nós somamos esforços com os padres e diáconos, nas paróquias, nas comunidades dessa diocese. Essa igreja particular tem um planejamento pastoral. Eu não chego para começar um trabalho, já existe um trabalho, está sendo muito bem conduzido. E naquilo que eu puder contribuir e que for chamado como auxiliar que sou por Dom Damasceno, estarei à disposição, em todo sentido. Tanto para o trabalho pastoral, como também para o trabalho administrativo. da arquidiocese e como está o Santuário Nacional no território da arquidiocese, também no Santuário Nacional e naquilo que a igreja assim necessitar e ou tiver a possibilidade de colaborar.